Oi gente, eu sou o Titi. Eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Vídeo Festa. E hoje vamos fofocar sobre os piores momentos de Ana Maria Braga em 2024. Eu diria, eu diria diferente. Eu diria que são as maiores loucuras de Ana Maria Braga na TV brasileira em 2024. Já nesse clima de retrospectiva. Né, Lélia? Porque o ano, gente, piscou, acabou. Mas antes de acabar, a gente tem muita coisa pra comentar. Muita. Então, bora descascar esse abacaxi. Bom, que Ana Maria Braga sempre foi, né, descontraída ao vivo. Isso nunca foi segredo pra ninguém que acompanhou a carreira da Ana Maria, né? Pois é. Mas parece que nesse último ano aí de 2024, ela passou dos limites, né? Inclusive, 2024 foi o ano que o Mais Você completou 25 anos no ar. E parece que a Ana Maria tirou esse ano pra ultrapassar limites. Ninguém mais me segura na televisão. Pois é, mas isso tudo foi avisado pra gente no final de 2023 já. Por ela, Márcia é sensitiva. Márcia é sensitiva, previu que a Ana Maria em 2024 ia tirar o ano pra se divertir. E foi exatamente o que ela fez. Como também contamos e confirmamos a previsão no vídeo passado, que foi onde tivemos essa brilhante ideia de reunir todos esses momentos onde a Ana Maria despirocou ao vivo na TV. Lembrando sempre que o programa dela passa bem cedinho pra família toda vez, né? Mas enfim. Bom, um dos quadros que a Ana Maria mais perdeu o controle ao longo de 2024 foi o Feed da Ana. Que é aquele quadro que estreou no Mais Você ainda durante a pandemia, quando a Ana Maria fazia o programa da casa dela, né? E sempre tem a Ju Massaoca, que traz as trends do momento nas redes sociais, na internet. Ela mostra pra Ana Maria, elas se divertem e às vezes acabam fazendo algumas ali presencialmente, né? Sim. E esse ano teve vários momentos icônicos do Feed da Ana, como o clássico dia em que a Ana Maria colocou todas as suas companheiras de palco pra ficar balançando a salsicha com a cintura na tentativa de acertar a própria boca. Caso vocês não tenham entendido pela fala, vamos assistir. Contar pra vocês o seguinte, a visão que eu tenho aqui de trás é muito significativa. Quem teve essa ideia, que viu na internet, foi a Maria. Aqui, a responsável. Trouxe pra Juju. Meu Deus, o que é isso? Gente, eu adoro esse vídeo. Sabe o quê? Não é nem a salsicha balangando no meio da perna do povo. É a Ana Maria lá atrás falando, a visão que eu tô tendo daqui é ótimo. É maravilhoso isso, gente. E ela foi zapada esse dia, que geralmente ela faz também. Nesse dia, ela não quis se atrever a balançar a salsicha com a cintura na tentativa. Ela sabia, né, que ia ficar escroto. Ela falou, deixa só as remuneradas. Bom, mas teve um dia que ela participou, tipo, no dia em que a Juju mostrou o desafio do Ré Mi pra Ana Maria, né? Que ela tinha que atingir notas musicais ali no aplicativo pra fazer a bolinha passar pelo buraco. Mas a Ana Maria não tava conseguindo e até xingou a Juju, que tentou ajudar, né? Vamos ver. Ó Salsicha atomica 3 Ré, 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 Ré. Não vou poupar você. Ai, tá muito bom! Sou eu! Fala a boca! Fazer? Novo? Não, não! Não, que saco! Quieta, Juju! Tem que fazer em silêncio! Isso aqui é um ariano tentando jogar alguma coisa. É sim, eles sabem. Eles sabem que você é assim também. Porque gente, o que acontece? Você vê que ela não tá conseguindo, ela não tá conseguindo. A Ju vai dar uma força, vai dar uma ajuda. Ela, sou eu, cala a boca! Fala pra garota, manda a manilha cala a boca, porque... Ela ficou brava, quer fazer você? Ela ficou bravona, cara. Mas eu gostei, eu gostei. E ela ainda terminou o jogo roubando, né? Vocês separaram isso. E daí ela chegou numa nota que ela viu que atravessava todo o mundo. Acabou, foi ó, por cima. Que nota o que é? A gente vai pelo céu. Foi. Passou. Por falar em trends da internet, a Ana Maria também gosta de ficar por dentro das novidades na gastronomia, né? É verdade, é verdade. Em outubro, por exemplo, a Ana Maria viu que um repórter mostrou um picolé de tilápia lá no Bom Dia Brasil, que tava tendo numa feira de sushi. Sim. E decidiu encomendar alguns pra trazer lá no Mais Você e saiu oferecendo pra todo mundo que tava ali no estúdio, incluindo as câmeras, né? Essa aí foi... Chegou ali pra Sky e pra ó... Ela causou um caos no Mais Você esse dia, gente. Porque ela simplesmente saiu do set e foi pro meio da parte técnica. Da galera que quer câmera, contra a regra, e eu sei o quê, né? Foi um dos maiores eventos do Mais Você em 2024 foi o picolé de piranha. Piranha não, né? Tilápia. Meu Deus, eu tô o ano inteiro falando picolé de piranha. Bom, e obviamente também sobrou pra Tati Machado, que sempre lá tá com a Ana Maria, né? Claro. A Ana Maria foi lá oferecer o picolé pra Tati, mas a Tati não tava muito afim, e a Tati se escondeu debaixo da mesa. Tio? Ana Maria, cadê a Tati? Ai, não sei. Sumiu. Vem cá, neném. 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 Pensou que fosse escapar? Ai. Ela chegou falando assim, eu não posso comer frutos do mar. Eu não como frutos do mar. É do rio. Rio, já é. Tilápia do rio. A verdade. Não tem gosto de peixe. Me também, vai. Não tem... A cara dela. Ei, meu Deus do céu, gosto que a Tati, talvez vocês não tenham notado, mas a Tati teve uma malícia ali, que ela pega muito contra gosto, ela experimenta e fala, não tem gosto de peixe, não. Come também, vai. É, pode comer. E passa a bucha pra Ana Maria, que tava fugindo do picolé de piranha já tinha um tempão, porque quando ela invade ali a parte do estúdio das mulheres das câmeras, aparece um pedaço do TP, que era o que era pra Ana Maria fazer. E tá escrito ali, Ana Maria, prova. E depois ela tinha que agradecer alguém, que a gente não sabe quem é. Ela pulou toda essa parte e foi enfiar picolé na boca dos outros. Safada, né? Safada essa mulher, ela é ligeira. Inclusive, por falar em safada, teve também uma cena que marcou Ana Maria em 2024, que foi o dia que ela recebeu a Dona Déia no Mais Você, né? Sim. Aí, enquanto Dona Déia beliscava um bolinho da Ana Maria, a própria Ana Maria ficou tirando umas migalhas que caíram na bolsa da Dona Déia. E não preocupou por elogios para a Dona Déia. Vou provar agora, eu estou... Espeitão, hein, Dona Déia? Desculpa. Foi inevitável. Foi inevitável. Eu vou... Tem todos os cachorros. Todos os cachorros! Ai, meu Deus do céu. Eu adoro que ela manda um quase que sussurrando no ouvido da Dona Déia, né? Os peitão, hein, Dona Déia? Meu Deus. Nem a Dona Déia conseguiu segurar. Não, quase que Dona Déia faleceu engasgada com o bolo, no fim das contas, né, gente? Essa que é a verdade. E digo mais que não foi só esse dia, né? Teve também um café da manhã que a Ana Maria recebeu o canoista Isaquias Queiroz. E viu? O moço mal chegou, ela ficou pegando os braços do Isaquias. Isaquias Queiroz, bom dia! Obrigado. Tá muito bonito aqui. Deixa eu ver. Eu também. Deixa eu pegar. Deu uma emagrecidazinha. Como deu uma emagrecida? Caraca, emagreciu, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu adoro. Como deu uma emagrecida, olha. Que volume. Que dinotizada. Que pão. Tipo um bração, né? É, mulher. Ela não sabe ver com os olhos, ela tem que tocar, né? Ela não te segura, né? Ela não te segura, não. Ela tem que apalpar. A Ana Maria, ela gosta de ver coisa bonita, não é mesmo? É verdade. Teve também um dia esse ano em que Tati Machado tava lá fofocando sobre uma foto sensual do Caô Raymond que tava quebrando a internet, viralizando por aí. Mas a produção não tava mostrando tudo pra Ana Maria, né? Isso daí é só que ela… Não, não, não. Como assim? Não vai mostrar? É o corpo inteiro essa hora? Claro. Não precisa não, né, mano? Não é, gente? Cortou a foto? Não, cortou. A gente cortou. Não, quer ver? A gente vai mostrar. Mas como é que vem? Não, não. Não vai mostrar inteira, não. Já que a Ana Maria é dona… É verdade. É dona disso aqui, gente. Vamos ver a obra de arte completa. Não, essa pode. Ah, pode. Tá ali com uma mantoalha. Olha lá, tá vendo? Ela fez o que fez e conseguiu, né, gente? Essa foto aí, ela curtiu. Sim. Ela deu os dois tapinhas aqui pra dar uma curtidinha. Agora, se você tá curtindo a fofoca aqui, não esquece de clicar no like. Clica no dedão que tá pra cima. E ó, se você acabou de chegar aqui no Virou Festa, aproveita esse momento também pra se inscrever no canal. Já aciona o sininho, porque daí toda vez que a gente subir uma fofoca nova, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com o buchicho. Partiu. Bom, e por falar em Cauã, Raymond, não foi só através de fotos que Ana Maria viu o Cauã em 2024, né? É verdade. Teve também um dia que o Cauã invadiu, mas você procurando comida, falando que lá no encontro da Patrícia Poeta, que ele tinha participado anteriormente, não tinha comida. Onde? Olha só quem chegou! Ó, lá no encontro não tinha comida, eu vim aqui. Ai, que bom, senta lá. Taurino, taurino. Olha isso, esse pão de queijo. Não vou ficar muito tempo não, só vim atrapalhar um pouco. Não, fico aqui pra gente. Agenta aí, Cauã! Mas, gente, eu vou falar um negócio. Você imagina se você recebe o e-mail da empresa, da firma, né? A Globo, no caso, né? Você vai ter que ir até a Globo São Paulo. Vai pegar avião, ponte aérea do Rio até São Paulo pra fazer Globo São Paulo. Ah, é? Eu vou na Ana Maria comer? Não, vai no encontro com a Patrícia Poeta. Deve ser angustiante. É mais cedo. Tem que chegar mais cedo pra maquiagem. Tem que falar ali em entrevista, junto com aquele monte de gente. Até a moça da plateia dormiu. Você acha que o convidado não tem sono? Aí, você passa sem um cafezinho, o negócio não te dão. Aí, você vai… Na hora de ir embora, você passa ali do lado, você vê, você sente o cheiro. Você deve sentir o cheiro na mesa do café da manhã da Ana Maria. Cara, você tem o mínimo de intimidade. Ou a cara de pau como nós, você entra e pega um bilisquete. E a Ana Maria adorando. Ai, senta aí, fica com a gente. É que a Ana Maria é como se ela fosse uma mãe, uma tia, uma avó da Globo, né? Ela quer receber todo mundo, né? A avó não é sempre assim? A tia? Quer dizer, depende. Tem tia que é mais fechada. Tem uma tia que ela é. Mas a maioria é, vem, vem. Geralmente, né? Vamos tomar um café junto, comer um bolo, fazer uma cuca de banana, né? Assim. Por falar desse negócio de mãe, tia, né? Foi também em 2024 que a cantora do Dabit realizou a vontade de muita gente e levou potinhos pro café da manhã dela com a Ana Maria pra levar a marmitinha embora. Vamos ver. Eita, agora sim, galera. Eita, agora sim. Eita, hoje o café da tarde e manhã. A banana ela já comeu. A banana eu já comi. Porque já não vai dar. Eu queria levar o munguzá, mas o munguzá acho que eu vou ter que botar nesse potinho aqui. É isso, a cuca, o munguzá e a banana. Deve ter mais banana lá dentro, né? Tem, vamos mandar fazer banana pra você levar. Ó, faz uma coisa, ó. Você segura e eu viro. Aí nós duas... Olha o que vocês vão fazer, hein? Aí nós duas fazemos. Ai, meu Deus do céu. Eita, 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 eita. Olha o equilíbrio, é isso. Eita, agora sim. Ainda nós, munguzá. Mano, deu certinho. Deu certinho. Ah, deu certinho o tamanho. Tô passada. Gente, isso aqui, isso aqui é genial. Imagina virar moda. Todo mundo que vai tomar café da manhã com a Ana Maria, leva uns potes, leva aquela marmita de lata que empilha uma em cima da outra pra levar as coisas embora. Eu levaria. Eu levaria. Porque quem vai saber quando na vida, que você vai comer aquilo de novo, gente? Diz que o pão de queijo da mulher é o melhor do Brasil. Diz que a coxinha da mulher não tem igual no mundo. Ah, gente. E olha, eu notei que Duda Beach, na verdade, ela tava interessada na banana. Ela só queria levar a banana embora. Não queria o resto. Mas a Ana Maria queria despejar todo o resto. Não queria aquela comida lá. Você viu que ela tava... Não, eu despejo. Vamos embora. Bom, eu acho que depois dessa, talvez a Ana Maria se tocou, que poderia ser um desejo dos seus convidados levar uma marmitinha, uma coisinha embora, né? É. Aí um tempinho depois, Eliana foi lá tomar café da manhã com a Ana Maria, recém contratada da Globo, né? E a Ana Maria já deixou ali uma marmitinha pronta pra dar de presente coxinha pra Eliana. Vamos ver. Tá bom? Que chiqueira, Ana Maria! Que lindo! Que tem um presentinho pra te acompanhar também. Ali tem coxinha aqui. Sério? E ali é pra você fazer um cafezinho em casa. Baixo também é meu. Tudo seu. Até o carrinho, pode levar. Já temos ali uma estrutura. Já chega um carrinho, uma marmitinha ali com aquele negócio pra manter tudo aquecidinho. Belezura. E você vê, a Eliana, ela tá na Globo, mas ela ainda tem um pouco de SBT, né? Porque ela usa umas palavras só no SBT que a gente escuta, né, gente? Como... Que chiqueira, Ana Maria! Aquilo que é chiqueira, gente. Chique quer dizer que é chique demais, é chiqueira? É chique com Ana Maria. É chique com Ana Maria. Chiqueira! Ai, que chiqueira, Ana Maria! Lilia! Lilia é fofa demais, né? Bom, ainda citando esse, né? Os cafés da manhã, no geral, na Ana Maria em 2024, foram momentos alegres, né? Sempre alto astral. Esse ano não teve nenhum grande café da manhã, por exemplo, pra anunciar a término, igual a Luísa Sonza fez em 2023. É que aquilo ali não foi café da manhã. Aquilo foi o velório da... Foi o velório da cuca de banana, inclusive. E a Duta Beat tava! E a Duta Beat tava! E não levou nem marmita daquilo. Tava em um dado de lágrima que todo mundo chorou. Ana Maria chorou, todo mundo chorou. Exatamente. Ai, gente, aquilo ali... Esse ano a Luísa Sonza não foi lá pra anunciar nenhum término, mas a gente tem que relembrar que teve término rolando praticamente ao vivo no Mais Você, como aconteceu no café da manhã com o eliminado do Lucas Buda, do BBB24, que Ana Maria colocou a Camila Moura em ligação de vídeo ao vivo, pra tirar a satisfação com o Buda, que tinha a Chaveca do outro no BBB, né? Vamos ver. Se você quiser falar com o Buda, por favor, use. Então, eu só achei uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas pra ele, a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro. Eu esperava o pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu te apanhei, que eu tentei. Eu tentei cuidar de você até a hora que eu vi que eu não ia conseguir cuidar de mim. E é uma pena. A primeira vez que eu consegui falar com você, sempre o Brasil todo, eu esperei sua ligação de madrugada, esperei sua hombridade até o final. Não veio. É isso. Bom dia, pessoal. Ana, muito obrigada pelo espaço. Ai, gente, que horrível assistir isso agora. Foi horrível, né? É, porque quando aconteceu de fato, a gente ficou tão sensibilizado. Mas assistindo isso aqui agora, gente, foi horrível. Ela fez todo esse textão ali, essa performance, entendeu? E depois foi passar vergonha na Fazenda, foi uma das primeiras eliminadas, ninguém aguentava ela lá dentro, sabe? A gente tem que prestar atenção nesse negócio de BBB mesmo, né? É perigoso, né? É muito, a coisa muda muito. Que nem a Ana Maria, 25 anos de uma Você, a gente ama mais a cada dia. Agora esse pessoal, ele não dura três meses na mídia, gente. A gente começa falando, poxa, vem aqui, vou te acolher. Depois você fala, sai, sai! Que que é isso? Quem é você? Como você me enganou? Mas na época, a gente não gostou disso que a Ana Maria fez. Achou que foi muita invasão de... Mas é tudo pela audiência também, né? Ah, lógico. Como é que ela faz pra pagar aquele monte de comida que a do David te leva embora? Ela faz apelação, tudo pela audiência. Sônia Mão faz coisa bem pior, ninguém reclama. A Fátima já fez coisa, e ninguém reclamou. Bom, teve um outro episódio do Mais Você, que com certeza também gerou conflitos nos bastidores, que foi o dia que a Ana Maria Braga confirmou ao vivo que a Fórmula 1 voltaria para a Globo depois de alguns anos, né? Se mostrando o tal anúncio que aconteceu no evento do Upfront, onde que colocaram um carro de Fórmula 1 descendo, falando Será que volta, né? Só que a Ana Maria, ela confirmou isso no Mais Você, né? Vamos ver. Nesse momento veio dos céus um carro de Fórmula 1 anunciar a volta das transmissões, das corridas e... Da hora, não vou perder uma. Ó, quer ver? Que lindo. Roda o som. Ai, Tec, Ana Maria. Não foi? Que produção, parabéns, galera. Ai, gente, esse momento... Eu não consigo nem rir, porque dá pena. Com desconforto, porque depois disso a gente... Isso foi no momento, né? Depois aconteceram coisas que a gente sabe onde deu, né? Pois é. A Band não abriu mão dos direitos da Fórmula 1, nem para 2024, muito menos para 2025. E a Globo acabou passando vergonha, porque fizeram aquele show no Upfront e depois teve... A Ana Maria confirmando, falando, vem aí. Fórmula 1 na Globo 2020. As transmissões voltam. E não teve nada disso, gente. Não vai ter também. Ah, meu Deus. Bom, mas apesar disso, né, com certeza um dos momentos que mais marcou 2024 foi a homenagem que a Ana Maria Braga fez para o Silvio Santos depois da partida dele, né? Ela amanheceu no Mais Você da Segunda-feira depois do sábado que o Silvio partiu, né? Toda vestida a caráter de Silvio Santos e jogando aviãozinho no Louro Mané, né? Vamos ver. Quem quer dinheiro? Olha, essa e outras das frases que vão ficar para sempre na nossa memória, né, não? Pois é. Ah, eu trouxe um aviãozinho para você. Ah, não acredito. Vamos ver se eu chego melhor. Vai lá, vai lá. Ó, tudo de cenzinho, hein? Tem que falar quem quer dinheiro, hein? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Amacetando você. Muito bom, gente. E o melhor jeito para se despedir do Silvio, que foi a grande perda, né, nossa, em 2024, né, o gênio da TV brasileira, não é verdade? E acho que a despedida dele não podia ser diferente dessa aí da Ana Maria, porque ele fez tudo, ele entregou tudo, ele nos ensinou tanto, e na hora que ele fosse embora, a gente tinha que homenagear ele, assim, rindo e jogando dinheiro para o céu. Quero que ele mais vá fazer, já que a Ana Maria tem sobrando, ela que jogue o dela, porque aqui não estava sobrando, não. Ah, foi tão bom, né, gente? O ano bom que foi em 2024. Foi, foi muito divertido, principalmente para a Ana Maria. É verdade. E aí, qual o momento da Ana Maria em 2024 que você achou mais icônico e lembrará para sempre? E se faltou algum, não esqueça de comentar. Olha, menino, vocês já esqueceram daquele dia que ela fez e não sei o que tem, tá? Que daí, qualquer coisa, a gente faz a parte 2 dessa lista aqui. É, é. A gente pode fazer isso, tá? E quando for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag mais óbvia de hoje, né, gente? Chiqueria, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai ficar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí. E ó, lembrando que amanhã tem vídeo novo no canal do Titi, hein? É verdade, gente. Amanhã, sim. Amanhã, às 18 horas, tem vídeo novo no meu canal pessoal para a gente continuar juntinho. E olha, não esquece que a partir do dia 12 de dezembro, também é no meu canal pessoal que vai começar a entrar os nossos vídeos lá em Nova York. Inclusive, a gente tá lá agora, tá? É. A gente deixou esse vídeo aqui bem gravadinho para vocês, com todo amor e carinho, para não deixar vocês sem conteúdo. Mas nós estamos em Nova York, gravando uma série de vídeos superlegais para o meu canal pessoal que começam a entrar no ar no dia 12 de dezembro. Gente, é Natal. E Nova York, nós vamos ser Macaulay Cabo e não esquecer o Edmindo. Isso aqui não vai prestar, não. Essas altas aventuras. Vai ser uma loucura. Só falta Ana Maria. Ó, o link do meu canal pessoal tá na descrição, tá bom? Isso aí. Enquanto isso, aproveita e faça uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui. É isso. Não desgruda mais de nós, não. Tchau. 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 Obrigado.